Salve, salve rapaziada do Youtube, quem tá na voz é o Hitman007 rapaziada, bagulho é doido Rapaziada, eu tô aqui pra mais um vídeo no canal Como vocês podem ver, eu consegui gravar o dia interno Tava na hora já, só que a jogabilidade não ficou muito boa Porque eu não gosto muito de jogar de fone, aí fica meio difícil pra mim Mas mesmo assim rapaziada, deu pra dar uns famosos aí Se vocês gostarem aí, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha É rapaziada, esse vídeo eu não gravei com a minha voz, tá ligado? Porque eu tô usando uma gambiarra aqui, o bagulho é doido, no fone Não dá pra sair a voz, só dá pra sair o áudio interno do jogo, é o único jeito que eu consigo Então rapaziada, se vocês gostarem do vídeo aí, deixa o like rapaziada Conta o squad aí bolado, deixa o like, se inscreve no canal, nós tamo junto Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?